Canal Rian Rabello Music, o sucesso do YouTube Aê pessoal, Daniel Sofrência, tá? 2017 aí, 2018, né? 2018 já E essa foto aí deu pra fazer esse ônibus pedido aqui no canal É o seguinte, estamos saindo aqui de Salvador, vamos ali pra feira de Santa Ana Isso aí, vamos pegar o nosso busão e diga logo de início pra vocês se inscreverem no canal Vamos ligar aqui, ó, o vídeo que estamos aqui nesse hotel aqui em Salvador Ligar aqui o vídeo de fechar a porta Isso aí, vamos sair daí com nosso DD 1800, Daniel Sofrência e Banda Isso aí, pessoal, você tem que mandar aí o seu site aí Isso aqui é o Sua Música, tá vendo? Você vem pedir um ônibus aqui, manda esse site aí, a Sua Música Tá? Tá aí do lado, né? Então, você mandando, estamos saindo do hotel aqui Mandando, você vai ser atendido, viu? Muito mais rápido do que você ficar escrevendo aí O nome do cantor aí, não vai dar certo O Expresso Brasileiro ali, não é perdido o Expresso Brasileiro aqui na Bahia Vem fazer excursão, né? Aqui da zona, aqui do Rio, de São Paulo Então, é isso aí, pessoal Daniel Sofrência, estamos aqui no mapa um pouco mais antigo, mas é um mapa bom Agora é, 12 horas aqui Brasil total Então, é isso aí, Daniel Sofrência, pessoal Pedido do canal Isso aí, pessoal, já vou falando pra vocês se inscrever no canal Marcar no sininho Marca no sino Que você vai receber todos os nossos vídeos No seu celular Ou do seu tablet Pra que apareça que tiver aí Na internet aí, tá? Você vai receber Então, bora se inscrever aí Deixar o joinha, né? E também Se tiver 500 visualizações Vai ter carreira, tá vendo? Então, e essas fotos que eu tô tirando aqui, ó Vai tudo fazer o resumão Que é mais uma forma de divulgar o cantor, hein, pessoal Beleza? Divulgando mais o cantor Um pouquinho, né? Não vai mais voltar Isso aí É o que nós fazemos É a fábrica dos sonhos Nós fazemos Ônibus Aqueles cantores que já Estão consagrados Já venderam viagens de CD Aí É o que eles estão começando agora, viu? Beleza? Continuar Acho que ótimo Isso aí Boa viagem Vamos embora Traz aqui, hein? Salvador Vamos pra feira de Santana Bacana Essas fotos todas vão lá pro Nações do Banco São mais de 70 fotos Só que é o seguinte, pessoal As fotos são fotos Aleatórias É, com músicas aleatórias, né? Música do cantor, né? E a gente coloca Um show de slides Com músicas de todo tipo de É Músicas de sofrência Músicas de Sertanejo Músicas axé, né? Ho-ho Então é o seguinte É isso aí Sempre músicas Não dos cantores, né? Que estão lá na foto Quer ver a música do cantor Você vem no vídeo E se der 50 A visualização Você vem ver a música do cantor Mais um pouquinho Na carreta No blues E na carreta, viu? Vamos tirar a foto aqui de frente Pra ir lá pro nosso resumão, hein? É show, é show Só gosta do nosso resumão Realmente eu jogava fora as fotos Que eu tirava Eu usava só uma ou duas Pra pôr nas redes sociais Aí Eu jogava fora E resolvi fazer o resumão Show de slides O pessoal tá gostando muito Não é muitos aí E são 5, 6 vídeos por dia Pessoal No mínimo Tá? Tem que sair até 8 vídeos aí Quando tem festival de vídeo aí Entre ônibus, carretas E o resumão Sete da manhã Já tem vídeo aí Um abraço pro meu amigo Até estudo E mandar um abraço Pra minha amiga Virgínia Lully Tá? Nossa amiga aqui no canal Virgínia Lully Virgínia Lully Vitória da Corrista Barreira Então isso aí Tá? Deixa aí Trapinhas Tube Eu nem estude É o cara que faz as foto art Os sorrisos são curtinhos, pessoal 10 minutos 5 minutos 7 minutos Estamos chegando A Feira de Santana Feira de Santana é aí já Beleza, pessoal? Bora compartilhar Pra gente fazer a carreta Do Daniel aí Daniel da sofrência Aí Logo logo já estamos começando O pessoal já está Já temos já Estamos começando já O pessoal que está com 2018 Lançando seus lançamentos 2018 Os cantores Os mais famosão aí E aquele pessoal que está começando também Já está lançando aí O seu tomo CD aí 2018 Estamos fazendo de todos também Mande o link Do sua música 2018 E já coloca uma foto lá no Facebook E manda o link do Facebook Pra me achar a foto moderna Beleza? De 2018 E joga no Google também lá Tá? Beleza? Pra você jogar lá no sua música Que do A foto que você põe lá no sua música Não serve Não abre no Photoshop É outro formato Nem me sou de você E aí Que que é que acontece Bonito, bonitruzão Isso aí é uma capa de CD Que vocês podem ver Eu cortei certinho e tal E fizemos o ônibus, né? Não, é foto arte Então não é pra você mandar a foto Que a gente tirou lá no espelho Em cima da sua foto Em cima do seu carro Pode até ser Mas tem que ter o seu nome Estampado em baixo Bonitão aí, né? Tá lá seu nome lá Ah, você que é lá Cantor aqui e tal Beleza? Foto arte, né pessoal? É bonita A embalagem, né pessoal? E o Adestu Ele faz isso, hein? Se você precisar Tá com ele mesmo Ele faz essas fotos aí Preço justo Vai lá no canal da Merlinha Luz Também tem muita cura boa lá O pau pessoal do Corpo de Bombeiros aí Na área aí Estúdio aí Agora que saiu o Corpo de Bombeiros Eu saí também Tirar a foto aqui Vambora Corpo de Bombeiros Abriu aí? Abriu, né? Então vambora Isso aí Vamos entrando aqui Tem um hotel ali Da um bar do hotel Feira de Santana Beleza? Nossos mapas simulados Lembrando que aqui é simulação, né pessoal? E agora Canal Caramba Caramba O sucesso do YouTube Isso aí é de verdade Claro que é de verdade Tem mais de 3 mil aí Divulgação de bandas de cantores Nossos blues aqui Nossas carretas E você ir falar que não é de verdade Não, porque esse cantor nunca vai ter Vai ter se você ficar pensando assim Que o cantor aqui Vai ter uma música na novela Lá ele compra dois Isso aqui, tá? Na novela das 10 Da Globo Record Ele compra dois É que tem uns caras que são meio padrais Anda com a nuvem negra na cabeça O pai também quer atrapalhar os outros Então é isso aí, pessoal Nossos vídeos estão inscritos aí Temos mais de 3.200 vídeos Vídeos de buzz Divulgação de bandas de cantores Caramba Entendeu? Só pra você se ligar Tecnologia, mano Nós estamos no mundo digital Tá marcando Valeu, pessoal Aqui, Daniel da Sofrência Vamos terminar a música Terminamos o vídeo Vamos desligar o bicho Desligando o bicho aqui Abriu a porta Beleza Desligando o bicho Voltando o bicho Desligando o bicho Vamos desligar o bicho Série Com o bicho Tem um efeito Irogu конце Sério do bicho estamos aqui com 10 minutos de vídeo mais ou menos isso de vídeo mais tempo então é isso ai pessoal não deixe de se inscrever dê o joinha ele é positivo né que é o like pra colocar um like e fresco né ele fala assim de fresco porque ela é o positivo pra gente aqui o joinha né a do estrangeiro é like é like então é isso ai pessoal dê o like ai pra pessoal ter carreta pra todo mundo ter carreta tem essa visualização então bora compartilhar no joinha ai no like fica chique valeu fui